Bola em jogo, pra você ligado, pra você ligada na Mapa do Brasil 2024, olha a primeira arrancada do Flamengo, Everton vai pro fundo, batia, arrancada deu o Ayrton Lucas, logo na primeira jogada, arrancou e deixou o Everton em condição. Brincada, vem em boa jogada o Felipe, de novo pro Rony, a partida pro Gordro, na direita o Gerson, arrumou de novo para o Pedro, bateu no gol, no meio do caminho tinha resposta do Flamengo com o Cebolinha, grande lance em cima do Giai, tocou a bola pro Ayrton. Giai contra Cebolinha, um duelo bem importante porque o lado esquerdo é o lado mais agudo do Flamengo. No meio o Gerson, arrumou, vai trazer pra canhota, vai bater pro gol, limpou e bateu e levou perigo. Ela passa por cima, o Everton foi pra bola. Você gosta quando o goleiro do seu time faz isso? Ainda voltou pra ele, tocou com o Rafael, o Rafael era pro Felipe Anderson, que o tocou, chegou no fundo, cruzou, é pro Pedro. Fechou bem pra fazer o corte. A grande área, brigou ali, o Fabrício voltou pro chute de primeira. Ficou na área depois do escanteio, o Fabrício Bruno brigou por ela e o Delacruz pegou. Mais aberta agora. Agora a cabeçada vai pra fora. Foi pra cima da marcação, vem a cobertura. Delacruz, a Gerson do Pedro. Ele bateu de cortes costas, o Gerson ia bater de frente. Mas que foi bonito, foi. Velocidade o Rony tem, chegou no lance, vem o Fabrício Bruno. Tá sempre se mexendo, vai pra cima da marcação do Rios. Argumentações ali, eu não sei se o toque foi por baixo. É, teve uma quarta-feira que vem no Allianz Parque. Bateu a falta, o Ayrton. Rony tira. E outra vez o Palmeiras, outra resposta. Você tava falando de... O juiz tá dando uma falta em cima do Rony. Dá aquela quebrada. O preparador físico tá fazendo sinal ali. Mexe. Não notei nada. O Cebolinha foi pro banco, voltou, foi pro banco, voltou. Pelo jeito vai sair mesmo. É muscular, né? Foi coxa. Ele saiu com a mão na coxa. E o Luiz Araújo já tá em campo, Kleber, com a camisa 7. Parte dos dois times. Era isso que o Flamengo queria e não tá incomodando muito o Palmeiras. Jogo, algumas jogadas bem feitas. Uma boa técnica e placa. Arrancada do Flamengo pela direita. Olha o Arrascaeta recebendo do De La Cruz. Vai chegar primeiro. Vai chegar perfeito na cobertura o Ayrton Luka. Vai dar falta, evidentemente vai dar falta. E não só falta, vai dar uma bronca no Zé Rafael. Por uma questão simples, né? O jogo caiu. Tentou se levantar. Não me pareceu. Tá havendo falta. Agora sim. Ele foi na intensidade da falta. Aí sobra pé e canela. Ele deu amarelo pro Pulgar. Não, jogo difícil, né? O jogo pegado. O jogo que o Palmeiras marca forte. Cartão pro Rafael Veiga, né? Pode ver que já não tinha mais a bola. O Gabi tá falando que é pra vermelho. É, a reclamação é de pisão. Que seria... Pela imagem, a gente vai ver que realmente tem essa ação. Mas eu não vejo com força pra que seja agressão. Olhando assim na câmera lenta, você vai falar. Não, isso é diferente. Foi falta. Bom, ficou mais travado o jogo. Mas de lado o Gerson tocou no Pulgar. Boa bola. Buscando lá a ponta direita. São finalizações. Uma do Palmeiras. Onze do Flamengo. Com Ayrton Lucas. Começou lá também. Continua na esquerda o Luizela. Bom trible. Foi pro fundo. Fez o cruzamento. A chance do chute de primeira. Araújo faz muito isso pela direita. Pela esquerda ele acaba buscando mais o fundo. É por isso que não tem o mesmo efeito. O mesmo impacto nessa dobradinha com Ayrton Lucas. Arrascaeta. Botou a bola na frente. Vem a cobertura. Ele conseguiu o cruzamento. Passou por todo mundo. E vem o time do Flamengo com o Luiz Araújo. O jogo do Pedro deixou passar. Bom, a cascaeta bateu pro gol. Pega o Everton. Agora o Flamengo conseguiu tramar bem com o Luiz Araújo. O jogo deixado no... Chegou. Ayrton. Pô, o cara caiu. Não foi nada. Carroca a mão. É falta. Se não foi, pênalti. Olha o Gerson. Arrumou. Tocou a boa bola. Luiz Araújo. Olha o Pedro aí. Flamengo! Gol! Gol! Pedro! Gol do Flamengo! Foi a primeira dele, a cabeçada. O Fabrício com o jeito de quem quer chutar no gol. Chutou e bateu. Cruzão caiu para a lista. Bola venenosa. Fabrício Bruno cortou. Cortou para trás. Vamos ver. Cobrança de escanteio do Rafael. Vem com a bola na entrada da pequena área. Quase na marca do Pedro. Segurou, prendeu, fez a abertura. Chegou na jogada o Ayrton Lucas. Arrascaeta na bola. Jogou fechada e o Everton pega. Mas consegue trocar passes no jogo. Aí o passe errado. O Dela Cruz tem aberto na esquerda o Luiz Araújo. Chegou batendo. O Flamengo! O Flamengo! Luiz Araújo! Voo do Flamengo! O tempo em que o Palmeiras mais ficou com a bola. Terminou no erro de passe do Gustavo. Olha o Pedro aí. É. O rei dos balões. Rumou de novo para o Léo. Deu uma cortada. Pé esquerdo na bola. Cruzamento. Fim de jogo no Maracanã. Ah, graças a Deus mais um gol. Muito feliz por marcar mais uma vez. Por vencer novamente aqui no Maracanã. E sabemos da dificuldade que é ser o jogo. Mas também sabemos que a gente tem que fazer o nosso dever de casa. E hoje fazer um 2x0 foi um placar muito bom. Mas sabendo que não tem nada a ganho ainda. Ainda tem o segundo jogo na casa deles. Vai ser um duelo difícil. Um campo diferente do que a gente está acostumado. Mas é trabalhar. Focar no Brasileirão sábado. Semana que vem. Se Deus quiser conquistar a classificação. Que é o que a gente quer. Vi que você comemorou bastante o segundo gol também. Uma junção. Uma jogada muito bonita. Fatiou bem o bolo na finalização ali do Luiz. Ah, foi bonito. A jogada coletiva. Na roubada de bola ali. Minha. No passo do Gustavo. Onde eu pude dar o passo para o De La Cruz. Depois ele achou o Luiz Araújo. E a jogada combinada. Como a gente sempre procura fazer ali na frente. Com a caridade que a gente tem ali. Tem que ter essa calma. E graças a Deus o Luiz fez o gol. E agora continuar focado. Porque não tem nada ganho. Como eu falei. E focar na segunda partida. Flamengo! 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 Flamengo!